A plana Chemak é um equipamento que tem como principal objetivo facilitar o trabalho na hora de fazer a manutenção de curvas de níveis, estradas e terraplenagens. A plana é de fácil operação e se adapta em qualquer tipo de terreno, pois possui inclinação vertical nos sentidos direito e esquerdo, com até sete níveis de giro. Também podem ser reguladas as inclinações horizontal e vertical, o que permite ao usuário inclinar a lâmina e ao mesmo tempo girar em torno dos eixos verticais e horizontais. O sistema de regulagem de giro permite que a plana use a tração do trator para frente ou para trás. A plana é ideal para as operações de nivelamento e está disponível em vários modelos que suprem a sua necessidade. Plana tem a qualidade Chemak.